Pastor, a honorífica Conadec, esse nome eu sei que é muito expressivo dentro da sua alma, Conadec, Convenção das Assembleias de Deus, é um aglomerado de todas essas igrejas que tem peso, talvez eu possa dizer que é a igreja de mais peso do Ceará, no Brasil, talvez até no mundo afora, a Assembleia de Deus tem trazido um legado de muito avivamento, de muita responsabilidade com o ensinamento da palavra, com o uso dos dons, e tem sido uma igreja centenária, e eu creio que tenha um impacto muito grande dentro do seu coração, dentro da sua formação ministerial. Pastor, e o senhor tem vivido dentro dessa Conadec, em um período de pandemia. Em todo o ministério do senhor, o senhor já pôs de testemunhar que não passou um dia sem exercer o ministério, a sua chamada. E como foi para o pastor João, como pastor, como homem, como pai de família, enfrentar esses dias tão difíceis de pandemia? Bom, a pandemia realmente trouxe a todos nós um sofrimento, né? O sofrimento foi mundial, e particularmente a igreja do senhor, não só as Assembleias de Deus, mas em todos os segmentos do evangelho, sofreram, né? Por aquelas proibições, quer dizer, a gente teve que fechar as portas, e eu, particularmente, quase morri de saudade da casa de Deus, do povo. É verdade que eu ia ao templo todos os dias, quer dizer, houve uma fase que eu ia todos os dias fazer o culto naquela modalidade live, né? Fazia o culto e falava às pessoas, mas eu estava ali com, no máximo, meia dúzia de pessoas. Então, é um espaço enorme, né? Então, como diz o salmista do Salmo 84, eu quase morri de saudade, ele diz assim, minha alma está anelante, desfalece pelos atos do senhor. Só que eu estava nos atos, mas a minha alma estava anelante, desfalecia pela ausência do povo, né? Assim, por causa da ausência do povo. Enquanto a Conadec, a gente ficou também impedido das viagens, não é? Realmente foi um sofrimento, digo outra vez, quase que morria de saudades, né? E a gente viveu aquele sofrimento intenso, agora, orando a Deus, vivendo a feliz expectativa de que essa fase haveria de passar. Infelizmente, muitos faleceram, né? Muitas pessoas do nosso coração, da nossa amizade, do nosso convívio. E aquilo trouxe muito desalento, muita tristeza, mas Deus restaurou a nossa liberdade. Quanto à nossa Conadec, nós pudemos testemunhar, com toda gratidão a Deus, que, no que pese todas as dificuldades impostas pela pandemia, a Conadec não deixou de cumprir suas obrigações. A Conadec teve, com a bênção de Deus, com a lealdade dos nossos amados pastores, a feliz oportunidade de mensalmente cumprir as obrigações com as viúvas, com os pastores jubilados, com outros compromissos, como o pagamento do nosso centro administrativo, que ali a gente paga uma prestação bem alta, acima de 40 mil reais. E nós cumprimos todas essas obrigações durante todo esse tempo. Então, foi muita vitória da parte de Deus. A fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus, por que é connosco. Deus cuidou de nós. Nunca, a Bíblia diz que todas as coisas contribuem juntamente, não é, pastor? Para o bem daqueles que amam a Deus. Verdade. E eu creio que esse período da pandemia, nunca a igreja se expandiu tanto quanto nesse período da pandemia. Quando o inimigo pensou que fecharia as portas, as portas foram abertas digitalmente e chegaram de casa em casa. É verdade, Railano. Inclusive, eu, na fase da pandemia, eu sempre dizia para os irmãos, Deus está falando ao mundo. Deus está falando à sua igreja. O mundo pode não ouvir a voz de Deus, mas a igreja tem o dever de ouvir a voz de Deus. E eu sempre fiz o apelo para que saíssemos desta fase da pandemia como cristãos melhorados, Deus aperfeiçoados, para servir a Deus intensamente e com alegria cada vez maior. É verdade que nem todas as pessoas alcançaram esse estado de graça. Existem aqueles que ficaram afetados negativamente pela pandemia. Mas há uma maioria, graças a Deus, que passaram, chegaram do outro lado e estão servindo ao Senhor de modo mais intenso, com maior disposição e com alegria cada vez maior. E a obra do Senhor, ela segue a igreja do Senhor. É como Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós estamos em posição de ataque. Com certeza. Atacando contra o inimigo e vamos vencer. Em nome de Jesus. Pastor João, aproveitando a oportunidade que estamos falando sobre esse período de pandemia, muitas portas se abriram para a pregação do Evangelho. Entre elas, a igreja do Metaverse. O que é a igreja do Metaverse? Foi a criação de igrejas dentro do ambiente digital. Jovens hoje que estão ali vidrados nos jogos virtuais. Foi-se criado igrejas dentro desses jogos virtuais. Dentro dessa realidade virtual. Qual o posicionamento, qual a visão do Senhor em relação a essa criação da igreja do Metaverse? Ok. É um movimento novo e, claro, a gente precisa ter melhor conhecimento para um posicionamento mais firme, mais definido. Mas vejamos bem. Se a igreja do Metaverse, quer dizer, se este momento, essa oportunidade, ela é utilizada para a real transmissão do Evangelho, digo, a transmissão do Evangelho na sua forma genuína, para o alcance de suas devidas finalidades. Então, é uma oportunidade que eu acredito que é muito positiva, porque o Evangelho, ele deve ser pregado a tempo e a fora de tempo. Penso que toda a metodologia que possa ser utilizada para a divulgação do Evangelho, inclusive estou lembrando aqui do Evangelho engarrafado. Um empresário americano, antigamente, ele produziu milhares de mensagens evangelísticas e colocou dentro de garrafas e atirou no mar. Atirou no mar e, depois de muito tempo, ele começou a obter os resultados de pessoas que encontraram aquelas garrafas, ou pelo menos uma pessoa que encontrou uma garrafa e, ao abrir a garrafa, encontrou a mensagem, se converteu a Deus e testemunhou. Então, existem muitos métodos e o metaverso pode ser um método que possa produzir grande resultado. Agora, qual é a nossa preocupação? É que isso pode ser utilizado para a transmissão de um Evangelho falsificado. Assim como ele é propagado em outras metodologias, então, o metaverso pode se utilizar exatamente da transmissão deste Evangelho, que não é o Evangelho verdadeiro, real do Senhor. Então, fica aqui o meu entendimento. Se essa metodologia traz a verdadeira mensagem do Evangelho, aplausos, está cumprindo a vontade de Deus. Agora, se essa metodologia é utilizada para falsificar o entendimento real do Evangelho, aí é muito negativo, como é negativo em qualquer método que se utilize para propagar um Evangelho falsificado. Então, fica a nossa vigilância, o nosso cuidado e os nossos aplausos para qualquer método que transmita o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus. Sem dúvida, pastor. Nós sabemos que o mundo vai se atualizando. Nós precisamos acompanhar, sem perder a essência, sem perder a base espiritual, os marcos que os nossos pais deixaram. Nós não podemos arrancá-los, mas seguir uma visão de ampliar o reino de Deus, como o Senhor disse, dentro de uma visão genuína da palavra. Não é isso, pastor? Ok. Fico muito feliz por essa resposta e creio que vai ser de grande valia para as pessoas que trabalham com jovens, para as igrejas que estão mais voltadas para essa atenção do momento, do metaverso, para levantarem pessoas que tenham uma visão genuína da palavra. Nós já agradecemos a Deus por essa explanação dentro desse assunto e vamos adiante. Vamos sim. Obrigado. Obrigado.